As escolas estaduais retornarão às aulas no dia 3 de agosto de forma remota. Aqui no município de Apiacás, ela já vem sendo realizada por meio de materiais apostilados que são entregues para os alunos. Segundo o secretário de Educação, Fábio Germano, a partir do dia 3 de agosto, os alunos, para retirar o material referente ao mês, deverão entregar o material do mês anterior para a correção e assim receber presença pela atividade respondida. As nossas aulas já começaram desde abril. O mesmo formato que o do Estado, com a diferença que eles vão ter a questão online. Mas é uma preocupação nossa, inclusive da assessora, a questão da acessibilidade, essa internet nossa que às vezes não comporta. Enfim, mas essas aulas remotas, desde abril, o município já vem fazendo. Claro que a gente fez no escuro, porque a gente não sabia se ia valer, se não ia valer, porque a gente não tinha nada em mãos, mas a gente não deixou de fazer. Então, esses apostilamentos, a primeira semana e a segunda, a gente ainda utilizou o apostilamento que o Estado colocou no site da Aprendizagem Conectada, mas depois a gente percebeu que as apostilhas não tinham nexo, não tinham seguimento. Então, a gente acionou nossos profissionais, nossos professores, a partir da terceira semana, já que não tinha de abril, ali que a gente começou os apostilamentos, as apostilas foram feitas pelos nossos professores, eles que criaram, porque tem uma sequência. Então, como a gente ainda não sabia o que ia acontecer, mas a gente criou dessa maneira. E agora, a partir de então, o Conselho Estadual aprovou, dentro do Estado, as aulas remotas. Então, as aulas remotas podem ser de várias maneiras, apostilamento, WhatsApp, via online, enfim, de todas as maneiras estão valendo. Então, ficou mais fácil, como nós também já vínhamos trabalhando, a gente continua. A gente fez algumas mudanças durante esse período, até mesmo por causa da pandemia. A gente estava entregando semanal, depois a gente passou quinzenal, e agora a gente está entregando mensal. Quanto menos contato com as pessoas, melhores nesse momento. Então, assim, dentro do Estado, agora, ficou estipulado, então, com as aulas remotas, vai valer 40% da carga horária presencial dos alunos. Então, assim, fica, o pai tem que ficar atento agora nessas aulas. A gente sabe que é difícil, a gente entende a preocupação dos pais, mas 40% da carga horária está em cima desses apostilamentos. Então, isso aqui está valendo presença para o aluno. E aí, infelizmente, a presença reprova. Até então, a gente não estava recolhendo, com exceção da Paulo Freire, que já tem alguns dias que ele já tomou essa providência de estar recolhendo esse material. Mas, a partir de agora, nós vamos começar a entregar, dia 3 de outubro, novamente, o novo apostilado. Então, a partir de agora, você só vai retirar, se você trazer as anteriores, porque a gente já está fazendo essa correção. Então, a partir de agora, você só vai retirar a nova apostila, com a entrega das apostilas que já foram feitas. Uma novidade no município, até então, também, que vai começar agora, é da educação infantil. Até alguns pais procuraram, a gente conversou, a gente explicou, porque, assim, não tinha o Conselho Estadual, ainda disse que não era para estar fazendo nada para a educação infantil, até porque é um ensino diferenciado, que é aquele ensino que você precisa ter a proximidade, que é a brincadeira, o tocar, enfim. Mas, agora, como vai valer a questão de carga horária? Então, a gente também já começou a providenciar. Então, a partir de agora, 3 de agosto, os pais da educação infantil, só para os alunos de 4 e 5 anos, o pré-escola, eles também vão estar retirando as apostilas na escola também, para estar se fazendo também. Então, até então, não tínhamos, a partir de agosto agora, a educação infantil, pré-escola, também vai ter apostilamento. Já com outra presença com os alunos. Eles vão estar fazendo essa correção. Então, nós temos o acompanhamento na retirada. Nós temos o pai, ou assina, ou não teve toque, a gente está escrevendo, tem a relação de quem retira as apostilas. E, nesse retorno, também a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o Fábio fez? Então, vai estar lá, vai contar a minha carga horária referente àquelas apostilamentos. E isso para todos, seja a escola Paulo Freire, sem promoção, agora a educação infantil, e a escola Guilherme de Almeida, e a escola do Mutum também. Na Guilherme de Almeida também, a partir de agora, de agosto, nós vamos ter o entendimento da secretaria, vai estar aberta durante o período. Eu só não arrumei o horário que estão ainda, mas das 13 horas, certeza, que é o horário de funcionamento que abre lá, para os pais estarem lá retirando e entregando os apostilamentos que já foram feitos também, novas apostilas, que é o mês de agosto, como nós estamos fazendo mensal. Adriana, essas apostilas também, nas capas, vai o nome do professor, o número do professor. Então, para eles estarem, o pai, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor, procura o professor, ou a direção da escola, ou a coordenação da escola, nas apostilas tem todos esses dados. Ou nós, aqui na secretaria também, aqui o município é pequeno, a gente conhece quase todo mundo, a gente está à disposição de qualquer pai. O importante é que esses alunos fazem esse apostilamento para contar a carga horária, para não ter surpresas futuras. É tudo novo? É tudo novo para nós também. A gente não para, que na secretaria todo dia chegam coisas novas, é o jeito que vai ser, é o jeito que vai retornar. E também essas apostilas não é assim, ah, estão fazendo essas apostilas lá por fazer. Não, a gente já fez um plano de ação. A partir do momento que o Conselho Estadual aprovou as aulas remotas, nós tivemos que fazer um plano de ação, cada escola fez e já enviou para lá como estão sendo feitas essas aulas, para valer como presencial. Então, é um documento. Não é assim, ah, o Fábio inventou, a Érica inventou, nós estamos fazendo uma apostila porque nós queremos, não. Então, está documentada e, a partir de agora, vale a aula presencial. Temos uma possibilidade de a sala presencial retorno em novembro. Mas isso é possibilidades. Possibilidades. Então, não estou afirmando que vai ser, mas são possibilidades que a Seduc também tem nos passado. E a gente, querendo ou não, a gente tem que acompanhar a Seduc, por causa do transporte escolar, enfim, e outras coisas mais que a gente acaba acompanhando a Seduc. Mais uma vez, vamos lembrar, né, fixar bem essa questão, que a partir de agora, que está valendo, né, essas aulas remotas, vai valer 40%, tá, de toda a carga horária do ano letivo de 2020. Então, tem que se fazer para receber presença por essas 40% dessa carga horária. Nós vamos estar ainda revendo no calendário, né, mas 40% já é aprovada que essas aulas remotas estão valendo como presencial, como presença para os alunos. É o horário do professor estar atendendo é o mesmo horário de aula normal que a criança estuda. Se estuda, se está matriculado de manhã, no horário de manhã, das 7 às 11, o professor vai estar à disposição para estar atendendo. Se por acaso tiver algum caso que não atender, entre em contato com a gente que a gente vai estar resolvendo esse problema.